Se ela segue, te darei de pego, te darei minha gratidão, que seja mais para o meu coração. Se você já segue mais, te darei minha gratidão, para o meu coração. Sem essa mulher não consigo viver, não vou na minha casa, não pretendo entender. Não vou na minha casa, não pretendo entender. Não vou na minha casa, leva o tempo, hein, bebê? Não, entendi. Não o que, mamete? É sim. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Ai, peço, não foi bem aí. Te darei minha gratidão, e você iria mais para o meu coração. Sai do meu coração, mamete. É, sai do meu coração. Ah, mamete. Mundo cruel. É, desde o nascimento, morreu, morreu. Morreu? Morreu. O mamete, tu quer ir para São Paulo? Não, vou na minha casa. Por quê? Não, vou na minha casa. Ele falou, vou na, para morrer lá. Vou na, vou na, vou na, vou na. Mas não. Eu não. Por quê, homem? Não. Não, vou, minha mulher não deixa não. Mas vou, não vou sim, minha mulher. Vou sim, vou sim, vou sim, não vou não, minha mulher não deixa não. Não, não deixa você lá, tem, tem, não. Bom dia. Bom dia. Bom dia, não tem, não.